Bora falar do quinto episódio de She-Hook nesse vídeo de primeiras impressões E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar do meio de temporada de She-Hook Serão nove episódios, a gente acabou de ganhar o quinto, né? Então vamos falar desse quinto episódio que já passa da metade Mas claro que tem spoilers aqui, então se você não viu o episódio 5, vai pro Disney Plus, assiste e depois volta pra cá Também antes de começar a falar do episódio em si, eu quero pedir a sua curtida, o seu comentário, pra você se inscrever no canal Porque ajuda muito a gente, a gente tá tentando entregar pelo menos um conteúdo por dia aqui no YouTube pra vocês Sem falar no Instagram, no Twitter e tudo mais, então a sua resposta positiva já ajuda bastante Bom, antes da gente passar pras referências, que eu sei que é a parte que vocês querem ouvir Tem muita referência e easter egg escondidinho aqui nesse episódio Vamos falar rapidinho da trama de She-Hook que segue mantendo o que ela estabeleceu ali no começo Que é mostrar os bastidores do universo de super-herói Então, uma vez que Miss Marvel mostrou como as pessoas reagem aos heróis Em convenções, criando canais de fã, né? Que a Kamala tem aquele canal sensacional, inclusive Que ela faz fanfics ali com os heróis, numa arte incrível A gente foi vendo muito como os heróis influenciam e impactam na vida de pessoas normais Agora, aqui em She-Hook, a gente tá vendo também o impacto dos heróis num mundo real De forma diferente, nos bastidores deles Como eles têm que resolver alguns problemas com a justiça Problemas em julgamento, né? Onde eles vão pra fazer os seus trajes, por exemplo Exatamente esse episódio nos mostrou a variante Marvel da Edna Modas aí de Os Incríveis Inclusive a personalidade dos dois estilistas é muito parecida Então a série segue de forma bastante descontraída e bastante engraçada Eu tô adorando, falando disso, né? Dos bastidores do mundo dos heróis Não tem muita porradaria Não tem She-Hook como heroína Isso vai ficar pra quando ela entrar nos Vingadores Pra quando ela começar a ter crossover com outros personagens Nesse sentido de luta No episódio anterior a gente teve um leve vislumbre disso Com ela e o Wong enfrentando os demoninhos lá e tudo mais E isso daí vai aos poucos Então o negócio de bastidores que eu tô falando Basicamente é também em relação à justiça, né? Então a gente viu o Abominável querendo ser liberto da prisão Depois a gente viu o Wong com problemas com o Donnie Blaze Aquilo, né? Legal, ele quer resolver na justiça Mas pra mim seria muito mais fácil ele abrir um portal na casa desse Donnie Blaze Arrebentar ele na porrada, pegar o anel de volta e vazar Só que dessa forma o Donnie Blaze poderia continuar fazendo as coisas que ele fazia de outras formas De outros jeitos ali Então o Wong conseguir uma ordem judicial pra ele parar Foi certamente a melhor solução E dessa vez a gente vê um problema que também poderia acontecer com os heróis no mundo real Que é o de direitos autorais Então muitas vezes o herói ele nem escolhe o seu nome O Hulk fala no primeiro episódio A gente não escolhe o nome As pessoas que dão E se você ficar indo nessa Já, esse é meu nome, pronto Vou patentear o nome de super-herói Eu sou esse super-herói Alguém pode ir lá e patentear no seu lugar Aí a Jenny, por exemplo, ela dá o exemplo do Doutor Estranho e do Thor Ela acabou errando porque são dois personagens Que usam o seu próprio nome, né? Então não dá pra outra pessoa registrar o nome do Thor se o nome dele já tá registrado É o nome dele Mas, teriam casos ali que ela poderia dar como exemplo Homem de Ferro, Iron Man, por exemplo Se ele não registrou esse nome Deve ter registrado porque as indústrias Stark, elas são gigantes E deve ter alguém responsável só por isso Se alguém registra antes, o Tony Stark poderia ter problemas Só que pra mim, na minha opinião Como a gente tá vendo mais desse mundo dos heróis aí Os Vingadores devem ter um departamento Pra cuidar disso Porque o Tony Stark, ele realmente pensa em tudo Então, pra você que é um herói de primeiro escalão Esses problemas mundanos aí que a gente tá vendo a Chihou Que enfrentar agora Não acontecem Então, você não precisa procurar um estilista Pra fazer o seu traje porque o Tony Stark vai providenciar o seu traje Você não precisa se preocupar em registrar o seu nome Porque algum advogado das indústrias Stark Que financiam os Vingadores Vai registrar o seu nome Só que isso não acontece com todos os heróis Apenas com o primeiro escalão A gente tem que lembrar que os heróis que a gente viu até agora São o primeiro escalão deste universo Eles são os Vingadores Tem milhares, centenas de heróis aí Que são um nível abaixo A Titânia é uma super-humana Que é uma influenciadora Ela não é Vingador Ela não consegue as coisas com o Tony Stark lhe protegendo Com toda uma equipe judicial por trás Então, ela vai agindo dessa forma E por isso que ela faz também essas pilantragens Igual ela fez com a Chihou Que é outra Não quis ouvir o Hulk Quis seguir a vida dela Achando que seria realmente o que a gente vê nos quadrinhos Só porradaria e tudo mais E acabou tendo esses problemas Os problemas, de novo É uma série de advogado E os julgamentos se resolvem em um episódio só Aqui a Chihou Ela acha uma solução também bem criativa Para resolver o problema dela E conseguir de novo recuperar Agora sim O nome Chihou E a rivalidade dela com a Titânia vai crescendo Não é uma vilã que vai querer matar a Chihou Por exemplo Mas elas vão tendo uma rivalidade Que acontece no mundo real O que a gente mais vê aqui É influenciador brigando entre si Ganhando mídia em cima disso Então mais uma vez É uma outra coisa que a gente está vendo Em Chihou É o mundo real Misturado com o mundo de super-heróis A Marvel vai ficando cada vez mais Palpável A gente vai vendo cada vez mais situações lá Que acontecem no nosso mundo Com a diferença de que não existem super-humanos aqui Então a gente vê duas influenciadoras Já que a Chihou Também já é uma pessoa bastante popular No Instagram por exemplo Tretando na mídia Isso acontece aqui também Agora falando daquele estilista Edna Modas ali Super reservado A gente consegue colocar agora os heróis Em três níveis de contatos Nós temos o primeiro escalão Extremamente difícil de chegar Que são os Vingadores Eles recebem os trajes mais tecnológicos do mundo Com tecnologia de ponta Que não tem em quase lugar nenhum Então esses trajes são trajes de Wakanda Ou trajes da Stark Industries São os heróis de primeiro escalão Os Vingadores basicamente Depois no segundo escalão Nós temos os heróis mais urbanos Que tem que buscar esse estilista Para fazer o seu traje Mas é um estilista bastante reservado Não é tão fácil de chegar nele Esses heróis urbanos acabam conhecendo muita gente Acabam descobrindo muita coisa E acabam chegando nesta pessoa Que faz os trajes aí também Usando uma tecnologia de ponta Mas não tão de ponta Quanto o Tony Stark e o T'Challa conseguem oferecer Certo? Não chega nem perto Mas é o melhor que tem ali Ao alcance de todo mundo E nós temos o terceiro escalão E aí a gente vê a Miss Marvel A gente vê o Homem-Aranha agora No estado que ele está no CM Que são aqueles que tem que fazer o seu próprio traje No caso da Kamala Quem fez foi a mãe dela Então se você é um herói aí na sua casa Sua mãe pode costurar um traje para você Foi o caso da Kamala No caso do Peter que não tinha ninguém Ele teve que fazer Costurar o traje do jeito que a gente gosta De ver o Homem-Aranha se ferrando E penando ali para fazer suas coisas Então foi legal também ver esses Colocar em níveis estes heróis aí Para a gente entender mais ou menos Como funciona o mundo dos heróis Se fosse realmente o mundo real Então de novo A Marvel vai ficando cada vez mais palpável nessas séries Não é uma série de porradaria É uma série que mostra os bastidores dos heróis E por isso ela é divertida Vai assistir com o coração aberto Pensando nisso Eu não estou aqui para ver Homem de Ferro destruindo nave gigante Eu não estou aqui para ver a Capitã Marvel Dando cabeçada no Thanos Eu estou aqui para ver os bastidores Para ver como os heróis resolvem problemas judiciais Para ver quais são os problemas mundanos Que os heróis tem O impacto que eles tem na vida das pessoas Como eles se portam sendo Celebridades da internet por exemplo Tá isso que a gente vai ver em Chico De uma forma bem divertida E agora vamos as referências do episódio No episódio anterior A gente teve aí algumas referências Principalmente ao Mephisto Nos créditos finais Como eu disse já antes Os créditos finais de Chihuk Eles mostram Coisas que foram citadas no episódio Mas que a gente não viu Então se no episódio anterior A Madison fala Que um bode falante Fez ela assinar um contrato Para protegê-la E mataria toda a família dela Se ela contasse isso Nos créditos mostra A Madison assinando um contrato Com o bode falante Certo E aqui No começo do episódio A gente vê o Pug falando lá Que ele tem uma coleção De tênis De super-heróis Uma coleção muito foda E a gente não vê essa coleção E aí no final do episódio Nos créditos finais A gente vê a coleção dele E aqui A coisa fica bastante interessante Se no segundo episódio Se eu não me engano A gente teve referência ao Wolverine Uma referência clara E nítida a ele Que é Homem com garras de metal Arruma uma briga no bar É o Wolverine isso Aqui nos créditos finais A gente tem referência Ao Deadpool E ao Scott Summers Outros dois mutantes E eles são Né Tema de dois tênis Da coleção Do Pug Então Além deles tem o Coisa Tem o Motoqueiro Fantasma Tem o Cavaleiro da Lua Tem um monte de personagem ali Se vocês olharem Vocês estão vendo A coleção do Pug Se vocês olharem Tem muita gente aí Tem Capitão América Homem de Ferro Que é o que está na mão dele E tudo mais Então Se o Coisa O Scott Summers O Deadpool E o Motoqueiro Fantasma Já são famosos O suficiente Para terem tênis licenciados Eles já existem Nesse mundo Há muito tempo Considerando Que os créditos finais Mostram realmente O que aconteceu Da forma que aconteceu No episódio Só que a gente não viu Esses personagens Já existem Caso Esse Esse crédito final Seja apenas Uma especulação De como seria O quarto do Pug Por exemplo Sendo uma arte conceitual Aí não Mas eu acho muito difícil Isso acontecer Então eu acho que realmente Eles já são Personagens Personas Existentes Nesse universo Não tão famosas Quanto os Vingadores Mas que vão acabar Sendo mostradas E eu digo isso porque O Kevin Feige Deu uma declaração Falando que o filme Do Quarteto Fantástico Não seria Um filme de origem Ele fez a mesma coisa Com a Minha Aranha Não mostrou de novo O Tio Bain morrendo Nem nada Ele já falou As pessoas já sabem Como o Quarteto surge A gente não precisa Mostrar isso de novo O que eu quero ver É como ele vai fazer Para esses personagens Já estarem Neste universo Tendo produtos Licenciados Inspirados neles Sem que a gente Conhecesse até agora Né Isso vai ser Meio complicado Mas eu não duvido Que o Kevin Feige Faça E também não duvido Que ele se prenda Em um frame De uma cena Pós-créditos De Shihuken Então tipo Ai O Scott Summers Vai precisar chegar E já vai ser famoso Eu não sei Se ele usaria isso Mas se está aqui É bem provável Que ele use sim Então o Wolverine Ainda não é tão famoso Não me engano Eu não sei se tem Um tênis Wolverine ali Depois eu vou olhar Com mais calma Para ver todos Esses heróis Que são inspirações Para tênis Mas esses personagens Que eu já citei Estão ali Então eles teriam Que já ser famosos Neste universo A gente vai começar A entender mais disso Quando os mutantes Principais começarem A aparecer Porque eles já foram citados Wolverine é citado A Kamala é uma mutante Então os mutantes Já estão por aí E o Quarteto Fantástico Vai ganhar um filme Matt Shackman Que dirigiu o episódio De Game of Thrones E também foi o diretor De WandaVision Vai dirigir o filme Do Quarteto Fantástico O próximo passo agora Espero eu Que seja anunciado Durante a CCXP Que é no final do ano É o elenco Do Quarteto Fantástico Então a gente vai ter Esse elenco aí chegando Para em 2024 Ou 2025 O filme do Quarteto Sair E a gente entender melhor Como que o Ben Green O Coisa Já tem um tênis licenciado No nome dele aqui Na época de She-Hulk Bom as referências São essas É muito legal A série Vem nesse tom aí Também cômico Divertido Não é uma série De porrada Não é uma série Do gênero De super herói É de novo Como a Jenny Sempre reforça Uma série De advogado E uma série Que mostra Esses bastidores De forma também Legal Então se a gente Se propor a ver Dessa forma A gente vai acabar Curtindo Não é A série mais fabulosa Do mundo Ainda mais Saindo Ao mesmo tempo Que está saindo House of the Dragon E Anéis de Poder Mas é uma ótima série É um ótimo É um ótimo Passatempo Para o seu final de semana Para o seu fim do dia Ali com a família Então Chihuu Continua bastante positivo Para mim Divertindo mesmo E caminhando Para apresentar Novos personagens E para apresentar mais Deste mundo De bastidores Do super herói Que eu particularmente Gosto muito Peço para vocês De novo Darem uma olhadinha Nos nossos outros vídeos Aqui E até a próxima Pessoal Tchau tchau